Santo Antônio é visto como aquele que doava os pães aos pobres. E hoje nós temos nas missas votivas a Santo Antônio a entrega dos pães. Hoje na paróquia Santo Antônio de Portão nós temos quase 70, 80, às vezes chega 100 famílias que recebem pães no final da missa de terça-feira. Terça-feira é focada também a Santo Antônio, pois no dia que ele morreu foi um dia de terça-feira. E assim as celebrações começaram a acontecer nos dias de terça, uma missa votiva a Santo Antônio. No Nordeste é muito comum, principalmente na Bahia, as terças-feiras serem missas onde nós fazemos uma referência maior a este santo tão querido. Com cânticos, inclusive, de Santo Antônio. E os pães são entregues nesse dia aos pobres, onde as pessoas podem trazer para as santas missas os pães. E serem agraciadas com esta partilha e outras receberem os pães e serem agraciados com aqueles que naquele momento estão partilhando do pão de cada dia.